Descubra a importância de conectar pensamentos, palavras e sentimentos. Aprender a conectar pensamentos, palavras e sentimentos nos permitirá não apenas desfrutar de uma melhor saúde emocional, mas também causará impacto em nosso bem-estar físico. Seus pensamentos, palavras e sentimentos estão conectados e se influenciam mutuamente. De fato, quando você se sente triste ou deprimido, geralmente tem pensamentos negativos e, consequentemente, se expressa com desânimo através das palavras. Recomendamos que você comece a acompanhar seus pensamentos, palavras e sentimentos. Você pode ter certeza de que, se conseguir identificá-los, obterá informações valiosas que lhe ajudarão a enfrentar todos os tipos de situações com as melhores garantias. Ao contrário disso, aqueles que querem se sentir mais unidos com os demais e não conseguem, a primeira coisa que devem considerar é se conectar consigo mesmos através de pensamentos, palavras e sentimentos. Conectar-se consigo mesmo permite que você crie vidas que sejam significativas e satisfatórias. É claro que isso não elimina sentimentos ou comportamentos negativos, mas ajuda a lidar com situações complicadas de maneira mais saudável. Tenha em mente que compartilhar os sentimentos que estão em seu coração, requer ousadia e coragem emocional. Isso faz com que você se sinta exposto e vulnerável, mas é o que criará proximidade e conexão com as outras pessoas. Quanto aos pensamentos, é habitual criar nosso próprio sofrimento com pensamentos negativos. Você deve saber que as reflexões do tipo O que aconteceria, se, são talvez as mais danosas? Se você conseguir interromper essas dúvidas, as emoções negativas associadas a essas ideias desaparecerão. Certamente, existem quatro maneiras de mudar os pensamentos. Refletir e discutir pensamentos irracionais Ser consciente Pensar em novas formas de narrar a experiência vivida. Da mesma forma, as palavras nos permitem expelir os sentimentos de estresse, a tristeza ou a ansiedade causados por problemas. Manter esses sentimentos dentro de você pode fazer com que se sinta pior. Na verdade, pode ser uma boa opção compartilhar com seus entes queridos ou amigos próximos aqueles momentos em que algo incomoda ou perturba você por dentro. Os sentimentos determinam o seu humor, além de influenciar suas decisões, e, portanto, sua vida. Entendê-los é de vital importância, uma vez que são um dos elementos centrais com os quais você deve coexistir. Uma gestão correta dos sentimentos garante o seu bem-estar e felicidade. Dicas para conectar pensamentos, palavras e sentimentos Os pensamentos, palavras e sentimentos estão intimamente relacionados. Por isso queremos sugerir algumas dicas, para conectar esses três conceitos. Reconheça a diferença entre pensamentos e sentimentos emocionais. Nomeie o sentimento. Descreva o sentimento de tal maneira, que a outra pessoa possa experimentar seus sentimentos na mesma medida. Verbalize sentimentos com as pessoas diretamente. Aceite que os sentimentos não estão certos ou errados. Entenda que os sentimentos vêm, e vão e mudam rapidamente. Tente não julgar a si mesmo, ou a outras pessoas, por causa de seus sentimentos. Compartilhe seus sentimentos subjacentes mais profundos, não apenas a sensação superficial. Consequências de não conectar pensamentos, palavras e sentimentos O fato de não conectar pensamentos, palavras e sentimentos causa uma má saúde emocional, que pode enfraquecer o sistema imunológico do seu corpo. Entre outras coisas, você deve saber que isso lhe torna mais propenso a ter infecções e desconfortos durante momentos emocionalmente complicados. A seguir apresentamos as consequências que podem ocorrer. Quando não se conectamos pensamentos, palavras e sentimentos. Dor nas costas Perda de apetite Dor no peito Constipação Ou diarreia Boca Seca Câncer Extremo Dores de cabeça Hipertensão Arterial Insônia Atordoamento Pautações Problemas sexuais Dificuldade Para respirar Rigidez no pescoço Transpiração Dor de barriga Ganho Ou perda de peso Finalmente Esperamos que este artigo ajude você a entender a importância de conectar pensamentos, palavras e sentimentos. Lembre-se que uma conexão ruim, pode causar má saúde emocional, um fato que tem consequências negativas dentro de você. Distancie e impende abraços naus sentimentos. Leia mais. Leia mais. Leia mais. Leia mais. Leia mais.